As medidas de apoio social do Governo não conseguiram reduzir a taxa de pobreza em 2008, que se manteve nos 18%. Há mais jovens desempregados e famílias com filhos em risco de pobreza. Apesar disso a pobreza na terceira idade sofreu uma queda. Há menos 75 mil pobres e idosos em Portugal. As desigualdades entre ricos e pobres também sofreram uma redução. Se por um lado há menos idosos pobres, aumentou o número de pobres, jovens, desempregados e de famílias com filhos em risco de pobreza. Em 2008, apesar das medidas de apoio social, a taxa de pobreza manteve-se nos 18%. As pessoas com menos de 18 anos, as famílias com filhos e os desempregados, são os grupos onde o risco de pobreza mais aumentou. Por isso que nós majorámos o abono de família para as famílias monoparentais, aumentámos mais o abono de família já há mais tempo para as idades mais tenras, mais jovens, para quem tem dois ou mais filhos e aumentámos os escalões mais baixos do abono de família de forma muito significativa. É do lado dos mais velhos que o apoio social teve mais efeito. O alargamento do complemento solidário para idosos terá ajudado a reduzir o número de idosos pobres em Portugal. Em 2008, a taxa de pobreza nas pessoas com mais de 65 anos caiu 4%. Ainda assim, há quase 394 mil idosos em situação de pobreza. São menos 75 mil que no ano anterior. No entanto, é preciso referir que estes valores ainda não refletem o ano de 2009, quando a crise económica atingiu o ponto mais elevado. Há por isso um risco de que a taxa de pobreza venha a aumentar. Esse risco existe, mas também é verdade que o reforço das transferências sociais durante este ano, a todos os níveis, é bem mais significativo. É mais significativo para os idosos, é mais significativo para as crianças, mais significativo para os desempregados. De acordo com os dados do INE, o fosso entre ricos e pobres está a diminuir. O rendimento social de inserção ou aumento do salário mínimo contribuíram para melhorar os rendimentos daqueles que menos ganham. Em 2008, a diferença entre os 20% com maiores rendimentos e os 20% mais pobres reduziu-se para 6,1. É o valor mais baixo desde 1995. No mundo do trabalho, nos sindicatos e nas organizações de precários, os números sobre a pobreza do INE são vistos com bastantes reservas. Afirma-se que o combate à pobreza tem dois grandes problemas, o desemprego e os jovens. A melhoria das estatísticas está para a CGTP e precários e inflexíveis associada a subsídios e não a uma alteração estrutural da economia portuguesa. A CGTP acha que os números apresentados pelo INE são menos maus, mas que estão longe de resolver os grandes problemas da pobreza. Os subsídios não criam empregos. É impensável eliminar o rendimento mínimo de inserção e eliminar outros subsídios que estão aí, que estão a evitar que centenas de milhares de pessoas mais idosas estejam na pobreza, mas eles estão muito próximos da pobreza. Depois, observa-se que pela melhoria da qualidade do emprego e pela melhoria da retribuição do trabalho, não há combate à pobreza. Antes, pelo contrário, o que nós vemos é os jovens, mais jovens, a caírem na pobreza. Já para os jovens ativistas dos precários e inflexíveis, há um dado preocupante. A pobreza nos jovens aumenta. Todos nós que conhecemos e que estamos no mundo de trabalho há relativamente pouco tempo, sabemos bem a dificuldade que é em não ser explorado, em não ter todos os dias ou todos os meses a ameaça de vir para a rua. Sabemos bem o que é viver um período de não trabalho das férias a que temos direito sem ter remuneração e, portanto, vivendo à custa de alguém. E é como digo, a realidade é o que é e não é mudada por qualquer tipo de estudo. Apesar das melhorias dos números, é de prever que trabalhadores e precários continuem descontentes com a pobreza. Apesar das melhorias dos números, é de prever que trabalhadores e precários continuem descontentes com a pobreza.